Bom, vamos conversar um pouco aqui dentro do livro O Poder do Subconsciente, um dos melhores, se não o melhor livro para te ajudar a mudar a sua mentalidade, mudar consequentemente os resultados que você tem na sua vida. Eu quero compartilhar com você um trecho aqui do livro, que ele cita duas palavras para você repetir durante a noite, antes de dormir e tal. Mais importante do que as duas palavras é o conceito por trás disso. Vou ler aqui o trechinho para você e aí vou explicar qual que é esse conceito bem importante que faz muita diferença. Está aqui na página 138, caso você tenha aí o livro. Diz assim, olha, o método ideal para construir consciência de riqueza. Enquanto ler esse capítulo, você talvez esteja dizendo a si mesmo, eu preciso de riqueza e sucesso na vida. O que você deve fazer é o seguinte, durante uns cinco minutos, duas ou três vezes por dia, repita para si mesmo, riqueza, sucesso. Essas são as duas palavras. Essas palavras possuem um poder tremendo e representam o poder interior da mente subconsciente. Ancore a mente nesse poder enorme que existe em você. Em seguida, as situações e circunstâncias correspondentes à natureza e qualidade das mesmas se manifestarão em sua vida. Agora, olha só que ponto bem importante isso daqui. Você não está dizendo, eu sou rico. Está usando poderes autênticos que existem em você. Não há conflito em sua mente quando você diz riqueza. Além do mais, o sentimento de riqueza brotará dentro de você, enquanto contemplar a ideia da riqueza. E aí completa, né? O sentimento de riqueza produz riqueza. Mantenha sempre esse fato em mente. O subconsciente é como um banco, um tipo de instituição financeira universal. Capitaliza tudo o que você nela deposita ou grava, seja a ideia de riqueza ou pobreza. Escolha a riqueza. Então, aqui ele cita, né? Você usar as palavras riqueza e sucesso. Alguns pontos importantes aqui. Primeiro, quando fala, né? Faça isso, aqui ele cita três vezes, duas ou três vezes por dia, né? E também outros trechos aqui falam da importância de fazer isso antes de dormir, tá? Sempre é bom reforçar, porque quando se fala duas ou três vezes por dia, repetição, né? Quando você repete, aquilo entra em sua mente. Mas, o melhor horário para fazer isso é antes de dormir. Por quê? Quando você está dormindo, a sua mente consciente está ali, vamos dizer, desligada. Mas, sua mente subconsciente continua trabalhando. E as últimas coisas que você fala, que você ouve, que você pensa antes de dormir, fica reverberando ali durante a noite. Então, isso é bem importante, a questão dos horários. Agora, o ponto mais importante aqui para mim, mais até do que as palavras especificamente, é quando fala que, olha, você não está dizendo eu sou rico, né? Por quê? Aí não há conflito quando a sua mente diz riqueza. Isso é bem importante. Essa questão do conflito é bem importante, tá? Eu repito isso aqui constantemente. Quando você usa uma coisa que é muito conflitante, o que que acontece? A sua mente, tudo aquilo que você repete constantemente, a sua mente vai aceitar como verdade, independente do que for. Só que se for uma coisa muito conflitante, você não vai conseguir repetir. Às vezes é tanto, é um bloqueio muito forte. Às vezes é uma coisa, tipo assim, pô, como assim eu estou aqui com dificuldade para pagar as contas e eu vou falar eu sou rico? Não sai, muitas vezes, tá? Então, quando você usa um método que não tem esse conflito, ajuda muito as coisas a acontecerem, tá? Muito do porquê, muitas vezes, não acontece exatamente por causa do conflito, né? Você quer repetir uma coisa que está muito fora da realidade e existe aí um fator crítico, né? Aí na sua mente subconsciente vai falar, opa, peraí, como assim você está falando isso aqui? Isso não tem nada a ver com a informação que realmente está aqui na minha mente. Então, use essas palavras antes de dormir, mas especialmente, não conflito. Procure métodos que não tenham conflito, tá? E, com relação a isso, né? Eu quero te convidar a conhecer a reprogramação de extravasse ou prosperidade, caso você não conheça, tem um link aqui, que usa de técnicas subliminares que exatamente tem o objetivo de fazer com que não tenha conflito. O objetivo é exatamente esse, não ter conflito. Então, clica aqui para você conhecer essa reprogramação. Fez sentido aqui essa conversa? Espero que tenha te ajudado. Deixe um like aqui e deixe um comentário também falando o que você achou. É isso, forte abraço. Até o próximo vídeo.